O que é o Salmão? De entrada que pode ser servida assim, que é a bruxeta camponata, não é isso? E é assim. E agora a nossa sobremesa. Então, da outra vez que eu vim aqui eu trouxe essa massa na versão salgada. E o grão de bico cru que é a base da nossa massa. Deixa de molho, cozinha, tira a pelinha do grão de bico e bate no liquidificador ou no mixer. Ele vai ficar nessa textura aqui, tá? Então a gente vai pegar as medidas que a gente vai estar colocando no site pra vocês também. Toda essa massa, ela um pouco molhada, a gente vai dar uma secada nela com um pouco de farinha de arroz, tá? Vou mostrar pra vocês a textura que ela fica. Grão de bico que foi cozido, depois ele colocou ali no mixer e ficou com essa textura. Então, essa aqui já é uma massa neutra, tá vendo? Aí aqui eu já poderia usar em quiche ou em outra coisa. Mas eu vou usar doce. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de óleo de coco. Ai, você não tem óleo de coco em casa, não tem problema nenhum. Você pode utilizar uma manteiga sem sal, tá? Que ajuda a dar liga e ajuda a dar um pouco de crocância também. E um pouco de açúcar demerara. Esse aqui já é um grão mais fino. Pode abaixar um pouco, né? Obrigada. Então aqui a gente vai incorporar bem essa massa. Pode pegar com as patinhas mesmo. Pode soltar, pode virar. Pode? Pode. Não tem problema não. Mas aí ela vai se desfazer um pouquinho, não tem problema? Não, não tem problema não. Porque a gente já vai usar a outra parte cozida. Ó, porque aqui a Supermax mostra que a gente já colocou as bananas já. Cortado uma parte das bananas aqui. E a outra parte das bananas aqui. Pra torta. Isso. Então aqui já coloquei. A massa já tá pronta. Eu vou colocar um pouco de chia. Eu gosto da chia além dos benefícios nutricionais. Porque ela vai dar uma colorida, uma pintada na massa. Então ela também é uma forma de a gente tá agregando. Não só em sobremesa ou em fruta. Mas a massa também ela é super bem vinda. Então a textura é essa. Tá? Aqui ó. É uma massa maleável. Que a gente vai tá abrindo numa forma de fundo removível. Tá certo? Então aqui foi. Essa massa já foi assada, que é essa. Você vê que o grão de bico ele resseca. Tá? Ele é assim mesmo. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar as bananas. Que nós estamos grelhando aqui no fundo. E vamos cobrir com creme de banana. Que tá sendo cozido aqui. Tá? Só pra você ver. Aqui olha. A textura da massa é essa mesmo. Uma textura bem delicada, né chefe? Isso. Como a chefe já adiantou aqui o processo. Tá lá a nossa massa. Essa aqui é a nossa massa. Ela fica aproximadamente. Dependendo do seu forno. Uns 40, 30 minutos. Tá? E também é uma dica legal colocar essa banana. Pra tampar esses buraquinhos. Porque a massa do grão de bico, ela naturalmente resseca. Quando você usa a maior parte da receita de grão de bico. Então, o que que é que você quer? Quer que esquente? A gente pode colocar aqui. É bom que quando a gente for cortar, vai ter uma textura, vai ter uma cor. É uma massa bem firme. Deixa eu só, porque ela veio pra cá. A gente tem a referência só daquela massa do biscoito, né? A gente pode usar o grão de bico também pra coisas doces. Não somente pra coisas salgadas. Então aqui, acho que já tá o suficiente. A massa que você colocou numa assadeira com fundo falso, né? Isso. Você colocou quanto tempo no forno? Aproximadamente 30, 40 minutos. Uhum. Tá? Então aqui ela já tá cozinhando. Você que tá acompanhando o nosso programa hoje, a ideia é esse convite pra você tá fazendo um almoço em família. Então a gente fez a entrada, prato principal, agora a sobremesa. Agora você que tá hoje fazendo aniversário e tá curtindo com a gente esse programa, a felicidade. O texto pro seu aniversário tá aí no vídeo. É o seu presente. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotam. Essa luz é Jesus. João, capítulo 1, o versículo 5. Felicidade. Chefe, agora entra no processo da banana que cozinhou. Isso. Então eu tô amassando aqui com um garfo. Mas pode utilizar liquidificador, colocar o mix direto na panela. Uhum. Tá? E aqui vai ser a hora que eu vou temperar essa fruta. Essa fruta. Eu vou colocar canela, vou colocar leite de coco. E a gente vai cobrir essa torta. Tá? Tá. Vai ser agora. Vou colocar um pouco de leite de coco. Pra dar um sabor especial. Você pode cozinhar a banana também no leite de coco. Mas ele vai evaporar, você vai perder um pouco desse líquido. Tá? Então aqui. Tá a banana. E vou temperar agora com canela. E você pode bater a... Tá duro aí? Tá. Tá duro? Deixa eu ver. Oi. Você pode bater com tâmara. Também reduz a quantidade de açúcar que a gente coloca na receita. Nesse caso, eu trouxe um melado de tâmara. Mas pode colocar também mel, melado de cana normal. Tá? Então é bem nutritivo essa receita. Só tem açúcar bom. Então aqui já tá praticamente pronto. Tá? Tem que deixar secar mais um pouquinho, mas a gente vai acelerar. Vamos fazer a nossa cobertura. E colocar essa banana cozida aqui em cima. A nossa cobertura é a seguinte. Ah. Também é bem fácil. Tá? O que que você quer? O que que eu... Gente. Você pode ir lá. Aqui vai. A banana tá cozinhando aí? Porque essa etapa, essa parte da banana precisa desse cozimento. Então aqui é bem fácil. Eu vou colocar melado de cana. Que tá fechado também. É. Aqui a gente vai ter que fazer uma... Vamos cortar, né? Uma abertura ninja aqui, que tava fechado. Aqui. Mas não tem problema. A gente vai vendo aqui, enquanto essa parte tá sendo feita da banana, que você tá vendo aí no vídeo. A ideia, chefe, é que esse líquido fique mais reduzido, né? É, exatamente. Ele vai sendo reduzido, reduzido, reduzido. Vai engrossando. E vai ficar numa textura como se fosse de um creme, uma vitamina. Enquanto nós estamos na operação... É. A abertura do pote, a gente vai acelerando aqui. Mas já tá ficando... Olha, olha a cor, né? Que fune, gente. Tá assim, incrível. Incrível. Pode colocar cardamomo em pó. Então fica a critério daquilo que você tem em casa. Mas canela e banana são coisas que a gente sempre tem, né? Então são coisas de fácil acesso. Se não é um recheio que precisa usar leite condensado, não é um recheio que precisa usar creme de leite. São coisas fáceis, naturais. Obrigada. Então aqui eu vou colocar o melado. Ah, eu não tenho melado, eu não tenho... Você pode derreter uma barra de chocolate 70%, tá? E colocar com um pouquinho de leite de coco e usar isso como substituto. Então aqui a gente tem o melado. Hum, perfumado, gente. Canela é tudo, né? Cacau em pó. Que é chocolate, né? Nossa professora é de chocolate. E eu vou colocar um pouquinho de óleo de coco pra ajudar. Ele às vezes pode estar líquido. Como a gente tá no estúdio com a ar-condicionada, ele endurece mais rápido. Mas não tem problema, tá? Então aqui a gente vai misturando. E essa aqui é a nossa cobertura da nossa torta. Eu vou finalizar com um pouco de chocolate ralado. Você pode fazer elástica de chocolate. Aí fica a seu critério. Gente, essa bananinha aqui, ela está demais. Ai, que perfume! Né? Então, eu acho que... Vamos ver aqui a textura pra ver se a gente consegue. Ó, já tá quase. Já tá no máximo aqui, né? Aham. Acho que dá pra colocar em cima. Então vamos lá? Uhum. Pode servir assim mesmo, tá? Só a gente espalhar aqui. E ela é servida fria, tá? Aí eu precisaria que esse aqui com o ar-condicionado, ele tá deixando o meu melado. Você quer botar no micro-ondas, alguma coisa? É, melhor. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos pro intervalo e voltamos já já. E aí a gente finaliza a nossa torta hoje. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim 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 Você quer ver se a gente fazer nobel